Cara, tá dando paciência pra vocês aí, tá caindo de vez em quando aqui, tá com travadinha, velho, não pode, não pode, a life tá tua. Ai, caralho, vai tomar mentira. Tem dois caminhão aqui, viu, se precisar. Eu precisei de coisa que dê tiro e já tem gente atirando na gente, vamos ver. Aonde? Tem gente aí dentro? Não, alguém deu tiro, não sei quem foi. Fui eu que atirei, Fábio, você aí pegou. Pega, pega o outro caminhão lá, ó, pega o caminhão e vamos, vem, time. E me ajuda, porra.